Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, leitura para o signo de aquário, sol, lua, ascendente, menos de Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal, pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito, tá? YouTube entende que o conteúdo, ele é relevante. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, leituras particulares, descrição dos vídeos e campo, comunidade tem as informações, tá bom minha gente? E bora lá, signo de aquário, nós vamos falar signo de libra, sol, lua, ascendente de Vênus e Júpiter, o que temos para os aquarianos e aquarianas. Gente, vocês devem estar ligando com alguém de libra, de libra. Eu acabei de fazer a leitura de libra, tá vendo muito forte libra aqui na minha cabeça. Qual a energia e acontecimento até o final deste mês de outubro, tarô, para os aquarianos e aquarianas? Carta da força. Cavaleiro de ouros. Aqui tem uma situação que precisa ter um controle, ou tem alguém que vibra na energia de vocês e que se controla, porque a força é o controlar de algo que nos impulsiona, né? E a força ela tá vibrando no cavaleiro de ouros, entende? Então, pode ser que vocês que estão aí buscando algo, de repente, precisam ser um pouquinho mais estratégicos, vamos dizer assim, né? Porque o cavaleiro, ele é uma energia de ouros, no caso, ele é uma energia um pouquinho mais parada. Então, precisa, de repente, controlar a tua impossibilidade, a tua ansiedade, isso. A tua ansiedade e ter a paciência, porém, permanecer determinado. Agora, se a gente tá falando de alguém que nem a energia de vocês, também existe alguém que controla algo aqui. Fala mais, tarô. A carta do enforcado. Por que que essa carta do enforcado tá na mesa? Porque o cavaleiro de ouros tá se dirigindo pra carta do enforcado. Alguma situação, existe a necessidade do equilíbrio, tá certo? Mas também do sacrifício. É como se, pra se alcançar algo, existe a necessidade da paciência. Eu não sei se vocês estão ansiosos aqui, com relação a alguma coisa que vocês estão querendo muito. Porque o enforcado, ele é uma energia, ele fala de uma energia parada, mas o enforcado, ele coloca a gente pra poder refletir sobre. Né? Então, é eu saber separar alguma situação. O que vale o meu empenho e o que não vale o meu empenho. Você tá entendendo? E o que vale o meu empenho, me mantenho equilibrado e focado naquilo que eu quero, porque eu sei que eu vou alcançar. Eu vou vivenciando os processos. Então, eu me motivo, eu me sacrifico, eu me sacrifico. O sacrifício é uma forma de falar, né? Eu me empenho de uma forma mais, mais, de forma veemente, vamos dizer assim. Entende? Mas aqui tem uma questão de saber lidar com alguma situação. Agora, se a gente tá falando de alguém na energia de vocês, tem alguém aqui que, de repente, tá querendo que vocês, né? Aquarianos e aquarianas, mostrem mais. Mostrem algo. Você se sacrificando. Porque esse cavaleiro de ouro, ele caminha pra cada do enforcado. Ou seja, é alguém que olha pra uma situação e entende que tá fazendo muito. Ou tá parado demais, é muito passivo. Me sacrifica essa carta do enforcado, tarô. Pagem de ouros. Aqui é uma proposta, uma oferta. É como se tivesse alguém na energia de vocês, que pensasse assim, né? Ou vocês, tá? Mas, esse cavaleiro me traz uma energia de alguém que tá pensando assim. Pra poder, vamos dizer assim. Pra que eu possa estar dentro deste contexto. Tem que me mostrar o que vai me ser ofertado. Entende? No sentido de que fazer algo é sacrificante. Então, eu quero saber da proposta. O que é que eu vou ganhar dentro dessa situação? A mesma coisa pra você, aquariano e aquariano. O que é que eu vou ganhar dentro disso que eu estou querendo batalhar? Vale a pena pra mim? É o meu objetivo? Tá me fazendo bem? A clareza com relação que tinha ofertado. Pra quê? Pra que você possa ser mais aí, né? Olhe pra situação de forma mais racional. Vocês já são racionais. Mas não significa que vocês estão, às vezes, não fiquem ansiosos com algo que vocês estão querendo. Agora, se a gente tá falando aqui de um contexto aqui de relacionamento, esse cavaleiro de ouros, ele me vem muito numa energia de querer que vocês mostrem algo para ele. Adapte o seu momento, tá bom? Independente de uma mulher, a gente tem três de ouros no fundo do máximo, tá vendo? Aqui, aqui é uma reunião, né? Aqui é uma reunião onde agrega algo, onde vocês têm algo aqui para agregar. Então, é como se eu tivesse que avaliar se o teu conhecimento, algo que você pode agregar e que você sabe que tem valor, você precisa avaliar se merece esse seu empenho. Se a rentabilidade disso, a proposta disso, ela casa com o que você tá querendo vai entregar dentro de uma situação. Principalmente algo que se remete aqui a trabalho e dinheiro, porque aqui é como se tivesse uma energia de pessoas querendo que você se empenhe, só que o que tá querendo te pagar é pouco, vamos dizer assim, porque a gente tem uma página. Pagem é uma pequena proposta. Então, eu recebo uma pequena proposta por algo que eu sei que eu tenho muito a entregar. Então, por isso vem a questão da avaliação. Vale o meu empenho? Né? O que que eu vou ganhar dentro desse contexto? Vai vir rápido pra mim? Ou vale, né? Isso aqui que tá sendo me ofertado, vale o meu empenho, a proposta? Vai me levar adiante? Você tá entendendo? Aqui é uma avaliação. Por quê, gente? Porque o que eu sinto é pessoas, o Aquário. Querendo extrair de vocês algo que vocês têm, que é de um valor, só que não tá querendo te pagar o preço por aquilo que você pode ofertar. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Isso aqui dentro de uma situação de trabalho. Principalmente algo que envolve um ganho financeiro. Um ganho financeiro. Então, tem uma questão aqui de avaliar, porque eu tô sentindo que tem gente que quer realmente ter algo que você quer extrair de você. Algo que você tem de bom, mas não tá querendo te pagar o valor por essa questão. E, às vezes, a gente quer muito alguma coisa, a gente quer ter o nosso dinheiro e tudo. E, às vezes, a gente se coloca em umas situações, você tá entendendo? Que não vale. Que não vale. Porque você tem algo aqui que agrega. Ou seja, se tem valor aqui, tem valor em uma outra meia, onde você pode ganhar mais. Você tá entendendo? E esse 3 de ouros aqui, dentro desse contexto, se é uma questão amorosa, a pessoa que tá querendo... O que é que você tem aqui? Aqui você tem alguma coisa que você pode entregar. Qual é a tua proposta? O que você tá querendo? É como se essa pessoa, gente, estivesse muito numa energia de... Não vou dizer que tá errado, nem que tá certo, mas numa energia de, tipo, venha a mim, sabe? Venha a mim. Mas vá ao vosso reino, não. Por isso que eu tô falando. Tem uma coisa aqui de muito empenho da tua pessoa. A pessoa querendo que você faça uma proposta que você mostre o que é que você tá querendo entregar dentro dessa situação. Adapte o seu momento. Eu, geralmente, falo pra vocês. Eu posso estar falando nada, falando nada, porque, às vezes, eu falo umas coisas aqui que eu falo Eita, mas o que é isso aqui? Você tá entendendo? Mas é isso que eu tô sentindo. É uma energia de alguém que tá querendo como se ele ou ela fosse um... Não sei. Um imperador, sei lá. Pagem de copas. Do que que você tá com essas conversas aqui? Essa conversa. Eu clarifico a página de copas. Cavaleiro de paus. Aqui tem conversas. Aqui tem novas propostas de se aventurar. Seja aí dentro do campo amoroso, seja dentro do profissional. Muito mais ligado aqui à questão amorosa da coisa. Você tá entendendo? Pagem de copas com esse cavaleiro de paus. Cavaleiro de paus, ele busca novos estudos, novos conhecimentos, né? Ele se aventura em novas situações. Ele se permite. Três de paus. Me clarifica esse três de paus. Porque o três de paus, ele tá falando, olha lá pra frente. Sete de ouros. Sete de espadas. As de copas. Esse sete de ouros com sete... Esse três de paus com sete de ouros me fala aqui do seguinte. Vamos lá. Cavaleiro de copas. Aqui tem conversa. Algo que é agradável. Vamos dizer assim, né? A conversa aqui é agradável. Digamos que alguém tá querendo te fazer uma proposta, né? Ou a pessoa quer que você faça uma proposta pra ele ou pra ela. Aqui, o que que é se escutar? Aqui vai trazer palavras que soam agradável, né? Palavras escritas, frases escritas que soam agradável. Porque o pai de ele é também a conquista. Né? Só que ele é muito avoado, vamos dizer assim. Ele não tem tanto pé no chão. Então, aqui existe uma proposta sendo feita pra você de alguém querendo se aventurar. Porque a gente tem cavaleiro de paus. A energia desse cavaleiro de paus, se eu juntar com o cavaleiro de ouros, é algum que vem muito numa linha assim. De viver a vida doidado. Sem trazer pra vocês a certeza de alguma coisa mais próspera. Vou dizer dessa forma. Porque a gente tem três de paus. Não tem uma seriedade dentro do contexto. Entende? Esse três de paus vibra no set de ouros. Muita promessa de que lá na frente as coisas vão mudar. Isso estou falando aqui de alguém na energia de vocês. Você se conversa com alguém. É como se houvesse aqui meio que uma enrolação de uma situação. Entende? E aí, muita promessa. Só que, ó. Sete de ouros vibrando no set de espadas. Eu sinto alguém tentando manipular uma situação. Fazendo com que vocês. Você está falando de relacionamento aqui. Fazendo com que vocês se empenhem pra algo. Mas só que não é uma pessoa que traz essa confiança. Esse set de ouros com o set de espadas. Me vem uma ideia de alguém que está querendo permanecer de repente, às vezes, na sua vida. Ou querendo ter alguma coisa com você. Mas existe um interesse. Entende? Porque o set de espadas com as de copas é um sentimento falso. É um sentimento falso. Você está entendendo? Quatro de copas no fundo do máximo. Pagem de copas com as de copas. Ou seja, aqui tem uma entrega de emoção. Onde eu falo pro aquariano e pro aquariana que sim, eu quero me aventurar. Eu quero viver com ele em contextos. Sabe aquela coisa assim da viagem? Alguém que viaja. Vamos viajar. Tem uma viagem. Quando eu falo viagem, a gente que viaja nas ideias. Tem uma viagem aqui. Não, vamos se aventurar. Vamos se conhecer. Vamos viver a vida. Toda essa coisa aqui. Você está entendendo? Com a promessa de que, de repente, lá na frente as coisas aqui, né? Tende a que depois vocês enraizarem algo. Mas eu não sinto uma questão. Esse cavaleiro de ouros, com esse págino de ouros, me traz até mesmo essa ideia aqui. De que alguém que, na realidade, aquário, está querendo estar com você. Mas existe um interesse. Existe aqui uma certa falsidade. É alguém que é muito aventureiro ou aventureira, que está sempre em outros contextos. Não é uma pessoa que traz, de fato, uma certeza aqui com relação à aula. Se a gente está falando aqui de uma proposta nova, de trabalho, é o que eu falei para vocês. Se tem coisa para agregar, talvez a proposta não seja tão interessante no quesito rentável. Então, aqui vem muito uma questão disso também. Eu te faço uma proposta de algo, falando para você, que lá no futuro, isso daqui vai ser muito bom. Vai ter colheita, vai ter colheita. E a colheita, ela vai ser muito boa. Ela vai ser muito abundante, vamos dizer assim. Porque depois dos sete de ouros, vem o oito de ouros. A colheita vai vir o quê? Você vai ter que labutar bastante. Certo? Não, está errado? Não, não está errado. Você está criandinha? Tem que labutar. Mas aqui é o seguinte sentido da coisa. É alguém olhando em cima de você. O sete de ouros com o sete de espadas me traz uma ideia de que cada proposta feita é mentira. É como se alguém realmente quisesse usufruir do teu conhecimento com o intuito de ganhar em cima de você. É muito isso. Mas tentando, de alguma forma, falar coisas para você que te faça soar bem aí nos teus ouvidos. Fazendo os teus olhinhos brilharem. Fazendo os teus olhos brilharem. Mas na realidade está querendo ganhar em cima de você. Então assim, adapte ao seu momento. Adapte ao seu momento. Porque proposta vem. Proposta vem. Entendeu? Vai ter reuniões. Vocês vão ser chamados para conversar. Aqui vai ter alguém que realmente vai querer. Vai querer te contratar, por exemplo. Vai querer te contratar. Você vai participar de entrevistas, de emprego. Vai ter oportunidade? Vai. Vai querer te contratar? Vai. Mas observa o que está sendo te ofertado. Porque às vezes você vai ter que fazer muito mais e vai ganhar menos. E às vezes não compensa. Às vezes não compensa. É muito melhor você direcionar exatamente a sua energia para aquilo que você está buscando na sua vida do que aceitar qualquer coisa. E se é uma questão aqui de relacionamento, cuidado, porque aqui tem alguém se fazendo de difícil, querendo falar para você, mostrar para você, né? Que não quer nada. A pessoa está jogando. Aqui tem um jogo. A pessoa está jogando. Está jogando com você. De alguma forma está tentando jogar com você. Como se eu quisesse me mostrar de difícil. Entende? De tipo, vou me fazer difícil aqui para fazer o quê? Com que a quadrinha se mova até a minha pessoa. Me entregue aquilo que eu quero, porque isso aqui é um jogo. Aqui alguém está tentando manipular uma situação. Você está entendendo? Manipular uma situação. Mas existe um interesse aqui. Existe um interesse. Tem alguém que quer que você corra atrás dele ou dela. Só que a pessoa está manipulando a situação. Eu não entendo exatamente que tem muito sentimento, não. Para mim é alguém que está aqui assim, está querendo que você vá lá, corra atrás, certo? E se empenhe dentro do contexto e a pessoa não quer fazer. Nada. É que eu ia falar um palavrão aqui, porque eu sou muito curta. Então, assim, a pessoa não quer fazer nada. É isso. Mas quer que você faça tudo. Quer que você fique lambendo. Tá? É isso. Você fique lambendo. Entendeu? Fica se fazendo de vítima. Adapte o seu momento aí, mas fica se fazendo de vítima. Você está entendendo? Fica se fazendo de, ah, estou sofrendo. Enfim. Quem mais? Segundo de Aquário. Sol, Lua. A, com luz, de menos. Júpiter. Rei de Copas. Ó. Rei de Copas, Rei de Paus. Primeiro que é para vocês aqui se equilibrarem emocionalmente e saber que vocês têm o poder na mão de vocês e em busca daquilo que vocês querem. E que vocês não têm que aceitar qualquer proposta, não. Você está entendendo? É trazer o equilíbrio emocional. Por quê? Porque, às vezes, você está numa situação hoje onde você entra numa energia, às vezes, de desespero, vamos dizer assim. E aí, essa energia acaba te trazendo essa questão de, às vezes, aceitar qualquer coisa. Você está entendendo? E aí, é para tomar cuidado com isso. Por isso que o Rei de Paus, o Rei de Copas, ele está trazendo essa energia de bons presságios. E é para você saber que você tem o poder de alcançar aquilo que você quer. Porque a gente tem Rei de Paus. Pensar no seu poder. No que você quer para você. No que você quer alcançar para você. Agora, se a gente está falando, realmente, de um contexto amoroso, existe alguém na energia de vocês, independente, novamente, de você, homem ou mulher. Que é essa pessoa que, né? Está querendo que vocês, realmente, demonstrem o sentimento. Porque esse Rei de Copas, ele está numa energia de que eu estou muito bem comigo. E se quiser, que venha atrás. Porque aí, eu tenho o Rei de Paus. E o Rei de Paus, ele vibra numa energia dele. Ele vibra ao redor dele. Na energia dele. No poder dele. No que ele quer manifestar para ele. Então, ele está sempre olhando para ele. Não, que foi para vocês. Uma energia de alguém que se faz de vítima. Né? Ou que traz uma questão de, tipo assim, eu não vou fazer por onde estou bem, que jeito que eu estou. Não vou fazer por onde. Se o Aquariê não quiser. A Aquariê não quiser. Ele ou ela que venha atrás de mim. Porque eu estou aqui onde eu... Entendeu? No meu poder. Adapta aqui no meu. As de Ouros e oito de Paus. O que eu falei para vocês? Tem alguém aqui esperando algo? As de Ouros com oito de Paus. Uma proposta. Aqui tem o poder de vocês semearem aquilo que vocês quiserem, tá? As de Ouros. Aqui você tem a capacidade de você mesmo fazer o seu dinheiro. O Aquariê não é Aquariê não. Você está querendo abrir um negócio? Enfim. O que quer que você queira? Aqui você tem a capacidade de fazer isso. Você sozinho consegue movimentar essa energia. Você sozinho. Então, você quer uma nova oportunidade de emprego? Não aceite pouco. Aceite o que você merece. Porque aqui você tem crescimento financeiro. Valorize o teu passe. Tá? Aqui tem realmente uma nova oportunidade. De trabalho. Oportunidades inesperadas surgindo no teu caminho até o final de outubro. Avalie. Dentro de uma delas aqui, você pode ter um cargo de liderança. Você tem conhecimento pra isso. Você tem cunho pra isso. Ah, eu tô começando agora, Fê. Então, avalia a proposta. A pessoa falou pra você. Tem chance de crescimento? Tem chance de crescimento. É isso que você quer? Vai. Mas avalia. Não aceita qualquer coisa. Enfim. É escolha. É livre-arbítrio. Vai você saber da tua situação. Mas presta atenção. Se você tem como crescer, vai te... É a oportunidade que, de repente, você vai começar a trilhar no teu profissional. Pra você alcançar o teu objetivo, tua estabilidade. Ok. Você, de repente, é novo. Tô começando agora. Vai te agregar? Vai te trazer novas possibilidades? Subida de cargo? Tá? Ah, pensa assim, ó. Tá direcionado praquilo que eu tô querendo buscar no meu futuro? Qual que é o futuro que você tá querendo? Três de paus com sete de ouro. Ter colheita. Crescer. Ter a sua estabilidade. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação. Agora, esse rei de paus aqui. Com essa carga... Com esse rei de copas. Esse rei de ouro. Os de oito de paus. Tem alguém aqui esperando uma movimentação. Uma oferta. Pode ser alguém que tá querendo te ofertar isso? Pode. Aqui tem uma nova energia, até. Aqui tem outras pessoas. Outras. Querendo ter uma oportunidade com você, aquarela, aquarela. Querendo te entregar no novo. Pode ser, de repente, que são pessoas das quais você não tá interessado ou é interessada. Mas existe. Outras oportunidades entram no teu caminho. Oportunidades novas. Novas oportunidades de emprego entrando no teu caminho. Avalie. Essa leitura, ela veio muito como uma questão, de repente, de... De trazer pra... Escuta a sua intuição, aquário. Só se frutiza. Observa o que te sentiu ofertado. Escuta a tua intuição. Tua intuição tá gritando pra você alguma coisa. E você, de repente, tá aí. Será que é? Será que não é? Se é trabalho, se é relacionamento, escuta. Tá muito forte aqui. Escuta a tua intuição. Observa mais as pessoas. Observa aquilo que te tá sendo ofertado. Você tem conhecimento pra isso. Você tem algo aqui que você agrega muito. Você tem um dom aqui. Alguém tá querendo extrair algo de você. Se é relacionamento aqui, cuidado. Porque pra mim aqui tem alguém que tá esperando a tua movimentação. E tem gente nova aqui no balaio querendo entrar. Tem gente nova aqui querendo conhecer. E aí você, às vezes, tá esperando aqui a movimentação de alguém que tá fazendo metade de mimimi aqui na tua energia. Adapte o seu momento. Signos envolvidos. Touro, rúdia, capricórnio. Áries, leão, sagitário. Câncer, escorpião, peixes. Libra, gemos e aquário. Temos todas as energias. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Não se apeguem aos signos, tá bom? Vamos lembrar que estamos interagindo com pessoas. Vocês têm leão e peixes aqui na energia de vocês, tá bom? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Vamos lá. Baralho cigano, que mais que temos para os aquarianos e aquarianas dentro deste contexto, por favor? Que mais que podemos falar aqui? Falar, me fala mais aqui. Sobre essa questão. A âncora. Então, a âncora tem aqui uma questão em voz de trabalho, uma situação que traz uma estagnação. Vamos ver aqui o que mais. Ó, aqui o que eu falei para vocês? Tem realmente uma nova oportunidade de trabalho. O caminho. Olha, o que eu falei para você, aquarianos e aquarianas, escuta, presta atenção assim, né? Avalia. Avalia as propostas que chegam no seu caminho. Aqui se refere ao seu campo profissional da coisa. Porque a âncora, ela vem referente aqui a trabalho. E aqui tá uma nova proposta sendo escrita. Mas precisa avaliar porque a âncora, ela também está vindo. Vamos falar mais. O que que vem do outro lado aqui? O que que tem aqui, além do caminho? Além dessa questão aqui do trabalho, que precisa de uma avaliação, a carta da raposa. Observe, hein? Deixa eu ver a carta. Tem alguém aqui que tá te observando. O peixe. Ó, você tá vendo o que eu tô falando para você, gente? Tem realmente uma nova oportunidade de trabalho. Dentro dessas oportunidades, você precisa avaliar realmente o que tá sendo ofertado para você, sim. Porque o peixe é abundância financeira. É abundância financeira. E realmente tem alguém na energia de vocês que tá te observando. Muito provavelmente querendo voltar. Entende? Querendo, aqui tem uma questão aqui que envolve a questão financeira. Eu falei pra vocês, tem alguma coisa aqui de alguém que é falso e falsa. Que tá querendo só extrair algo de você. Dentro do relacionamento também. Tá? Porque aqui alguém tá avisando alguma situação em cima de você, Aquália. Tá avisando. Não tem como. Aqui tem uma proposta de trabalho que ela traz realmente uma estabilidade financeira para vocês. Tá no teu caminho? Tá. Mas aqui tá pedindo pra você avaliar. Ó, carta do sol. Tem sucesso. Tá? Então, seja muito... Seja... Ó, tem até mudança. Carta do navio. Tem até mudança. Mudança. Aqui pode ser uma oportunidade de trabalho até fora de onde você se encontra. Tá? Ou trabalha a longa distância. Home office, sabe? Trabalha a longa distância. Enfim. Tem aqui uma energia, assim, de um trabalho que ele realmente é bacana pra vocês. Por isso que tá falando. Não aceita qualquer coisa. Porque vai vir novas oportunidades. Faça a sua avaliação. Porque você tem... Pra você saber realmente se você vai receber o que você merece. Porque eu tenho o navio. E aí, realmente tem aqui uma energia de distanciamento. Até mesmo também emocional com relação a alguém. Porque a raposa é alguém que te observa. E essa pessoa aqui tá de olho em alguma questão sua. Porque a peixe com a carta do sol fala de alguém ou de olho em alguma situação que tem aqui a ter ganhos. Ganhos. Entendeu? Eu tenho algo a ganhar dentro de um contexto. Adapta o seu momento. Tá certo, minha gente? E de fato, tem uma proposta aqui que é bacana. Por isso que eu falei pra você. Não entre em qualquer coisa. Tem alguma situação aqui do qual realmente vem pra você uma proposta show de bola. Que vai te trazer uma estabilidade. É uma proposta nova. Pode estar touch? Pode. Pode ser trabalho através de rede social? Trabalho home office? Pode. Mas tem uma proposta que ela realmente é bacana. Mas saiba avaliar. Porque aqui vai ter gente que vai tentar extrair. Então, alguém querendo ter aí... Se aproveitando da tua pessoa com o intuito de ter a rentabilidade. Mas não te pagando aquilo que você merece. Então, observa isso. E de fato, tem uma outra pessoa que tem uma energia aqui no teu caminho. Que te observa sim. Que tá esperando o melhor momento, vamos dizer assim. Pra poder vir aqui e atacar. Isso aqui me vem muito nessa questão de alguém realmente tentando manipular, persuadir você de alguma forma. Tentando atrair vocês. Tá certo? E essa pessoa aqui se aproveitando de algo que você tem aí que tem valor. Adapta seu momento. Tá bom, minha gente? Essa leitura que eu tenho para vocês. Signo de Aquário. Eu espero de alguma forma ter acrescentado. Gratidão imensa. Fiquem com Deus. E até a próxima leitura. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.